Agora de novo saindo do Solimões que está aqui entrando num cano chamado Boca do Camador que vai levar ao ponto de pesca que é o Lago do Anzol Será que ela vai chegar lá naquele lago? Ó gente aqui é o Lago Branco, é o terceiro lago que vai pescar e é o primeiro dia que a gente entrou no lago e é para fazer a contagem de pirarucuço Então de novo fica uma canoa a cada 30, 40 metros e é contado da sua propa até a popa da canoa que está na frente E fica esperando 20 minutos para ir contando os pirarucuços que sobem Aí está lá Rafael, Marisete, Vavaco, Messias e eu estou no barco junto com Ismael e Quilene Hoje funciona assim, é o último dia aqui no Lago Branco e o pessoal vai cercar, está cercando o capim Então eles entram, cortam o capim, para pôr a malhadeira cercando o capim Depois vem tirando o capim para o peixe fugir para a rede E aí ele entra na malhadeira e pegou o peixe Está o Beto e o Noque dentro da água Está o Magrelo, o Seu Dovino Estou aqui na comunidade São Francisco da Mangueira De frente para o Solimões, estou aqui com esse pessoal aqui O Barrinha hoje não está aqui, a Romilda também não está aqui Porque eles foram para acompanhar o padre e tudo mais em outra comunidade Mas hoje eu estou aqui para fazer um pedido para os meus seguidores As pessoas que seguem o canal, que gostaram dos vídeos que foram feitos aqui nesta comunidade Eu sempre digo que não sou eu que faço as coisas acontecerem O que faz as coisas acontecerem são eles, são as comunidades onde eu visito Eu sou só o cara que fica atrás da câmera clicando e mandando para o canal Então como essas pessoas aqui me deram essa oportunidade Eu fui sempre bem acolhido por todas as comunidades onde eu ando E agora chegou a hora de eu pedir uma ajuda aí para os meus seguidores, as pessoas que gostam dessa comunidade Só que agora nesse momento eu quero falar de um assunto muito importante para essa comunidade aqui Que eles têm um projeto aqui que é a compra de um barco Porque eles têm o trabalho de pesca, só que eles não têm um barco Eles precisam alugar um barco E para alugar o barco eles acabam tendo que pagar muito Eles poderiam, se eles tivessem o seu barco, o barco próprio deles Isso iria facilitar bastante Eu nem sabia disso aí, mas eles já estão com um dinheirinho guardado Eles têm um dinheirinho guardado para a compra deste novo barco que eles querem comprar Eles já têm esse projeto já há muito tempo em mente Só que as coisas não estão fáceis, não estão fáceis para ninguém E por conta de tudo que está acontecendo aí, se vocês pudessem dar uma forcinha Todo mundo aí ajudando um pouquinho, a gente ia realizar o sonho desse pessoal Odalves, fala um pouquinho do projeto de vocês Seu carro é... porque a gente faz um manejo Manejo do Tambaqui e Manejo do Pirarucu, todo ano que a comunidade faz E aí isso é um trabalho que demanda deslocamento A gente precisa de um barco para pegar esse peixe e levar até a cidade A gente vende, desloca esse peixe daqui até Fontiboa, no caso Fontiboa leva para Manaus Mas para isso a gente necessita de um barco Como a gente não tem barco, a gente tem que sair atrás de um barco Para dialogar um barco Para fazer esse deslocamento do peixe Se a gente tivesse um barco próprio, a gente não teria que pagar já esse peixe Esse deslocamento A gente teria o barco próprio, levaria esse barco Levaria esse peixe até Fontiboa De Fontiboa a gente tira para Manaus, foi para onde a gente levou a última vez E também ajudaria diretamente em tudo aqui Porque a gente utilizaria esse barco No caso, na época que nós não estamos tirando o Pirarucu e o Tambaqui De manejo, legal A gente está pescando na beira do rio E esse peixe também a gente poderia levar até Fontiboa se a gente tivesse esse barco Como a gente não tem esse barco, a gente se sente obrigado a vender para a proximidade Aí o preço é muito abaixo Como a gente não pode levar até uma cidade mais próxima A gente vende aqui para os comerciantes próximos Aí o preço cai muito, entendeu? Até porque quem compra o peixe aqui é pescador também, né? E pesca aqui também, né? Aí isso cai Caiu a quantidade bem significativa do valor do pescado que é na cidade Então para vocês, porque assim, eu quero ainda gravar eles pescando aqui Se eu tiver a oportunidade, eu vou ficar por aqui Se eu tiver a oportunidade de gravar, de fazer um vídeo De como é a pescaria deles Vocês vão ficar surpresos Porque a pescaria deles é bruta É bruta Eles pisam em cima de jacaré Cobra entra por dentro da calça A coisa é louca É louca, louca, louca mesmo Só quem está aqui Não É, eles estão rindo porque Eles acham que eu É como se eu estivesse assim exagerando Mas não A coisa é É medonha E olha que Já fazem 11 anos Que eu frequento essa região aqui do Amazonas Desde Copeá Lago Amanã É, como é que se diz O rio Japurá E o serviço deles aqui é totalmente bruto Eles fazem uma pescaria legalizada Pescaria de Pirarucu e Tambaqui E tem uns órgãos aqui que controlam Tem, os órgãos fiscalizadores A gente está com a Murmã Que faz nossa Como é que é o nome? A Murmã Murmã É, a Murmã Que faz a parte reguladora do nosso processo Juntamente com o pessoal Acho que do IDS Também ajuda, né, Murmã? Murmã, IDS Tudo estão por dentro É a mãe Que a gente chama Que fica à frente de tudo É ela que controla A Murmã Aí a outra É a fundação também Que ajuda a gente A faz Aqui eu estou com É Ismael, né? Ismael Ismael Como é que é feita essa pesca anual E a quantidade que vocês pegam E como é que esses peixes Vão lá para Manaus Para onde vai esse peixe? Ah tá O tambaiki a gente Pode pegar em quantidade Que a gente conseguiu pegar Agora o pirarucu é diferente Tem Sai a cota Esse ano saiu 380 para a gente Mas a gente não conseguiu Tirar os 380 Tiremos 310 Devido até do barco Que a gente não tinha Que isso atrapalhou a gente A gente tem que Se deslocar da comunidade Para ir atrás do barco Quando chegamos aqui Já estava muito em cima Do prazo Porque tem o prazo Para a gente pescar Depois que ele entra No defesa A gente não pode mais Não pode mais pescar Pescar Mas o tambaiki tem um tamanho Tambaiki tem 55 centímetros Ah tá É porque tu falou assim Que o tambaiki Vocês podem pegar à vontade Mas tem um tamanho É o tamanho mínimo Do tambaiki Tudo aqui é controlado Então assim Eles não pescam O tempo que querem Nem o peixe que querem Não Existem órgãos Regulador Fiscalizador E existe uma norma Para eles seguirem aqui É E qual é o tamanho Desse barco Que vocês estão Estão planejando Um barco que 20 toneladas Já seria bom Para a gente Porque Também um barco Muito grande Para a gente O custo dele É mais alto É mais difícil Um de 20 toneladas Já servia Aqui Estou aqui Com o Moisés Moisés vai falar agora Em termos de Quantidade de peixe Quantos Qual é a quantidade De peixe que vocês Costumam pegar aqui Moisés Esse ano Nós pegamos 310 pirarucu Em tonelada Deu 16 toneladas Eu acho De pirarucu De pirarucu Ah tá Tambaqui Foi uma faixa De 20 22 toneladas Acho que umas 25 toneladas Foi tirado Esse peixe Ele vai para onde? O pirarucu Ele vai Ele foi para Manaus Pirarucu O tambaqui também Mas vocês Uma parte Do tambaqui Foi feita Uma feira Em Juruá Aqui no município Cidade daqui E outra Foi feita Em Fantibor E a outra Parte foi para Manaus Para Manaus Foi a maior parte Que foi 22 toneladas Então aí Maria Eu vi um videozinho A Maria A Maria Me mandou um video Eu estou falando A Maria Mas não é só a Maria Não São a maioria Das mulheres Aqui Elas pegam duro Junto com os homens Algumas vão para cozinhar Elas ficam mais de 20 dias São mais de 20 dias São mais de 20 dias E qual é a tua função Lá na pesca Eu faço comida Eu ajudo a tratar o peixe Vou para a beira do lago Tratar o peixe Não é dar comida para ele Não Tratar é matar mesmo É limpar o peixe Tratar o pirarucu Porque lá a gente trata o peixe Dando ração para ele Não estou Eu estou brincando com a Maria A Maria é aquela mocinha Da cobra que canta Vocês lembram da Maria? E é isso A Maria que fazia Pamunha gostosa Maria não fizesse mais pamunha Não A gente não vai plantar o milho ainda Não tem como fazer a pamunha Vocês viram a Maria dançando aí? Se vocês não viram Vocês vão ver ainda Não sei quando é que esse vídeo vai para lá É Maria O trabalho lá é bruto mesmo É pesado Eu vi tu atravessando um riacho Um rio Empurrando a canoa É cansativo As crianças elas ficam aqui Com os mais velhos E as mães vão todas lá para a selva É selva dentro É enfrentando jacaré Enfrentando cobra Todo tipo de bicho O negócio é bruto Essas aqui são as verdadeiras Amazonas Se vocês querem conhecer As verdadeiras Amazonas Venham aqui para a Mangueira Se você não conhecer a Maria Essa menina aqui Eu esqueço o nome dela Euqueline Euqueline Olha só que nome bonito Euqueline 55 centímetros do tambaqui O pirarucu 1 metro e meio Pirarucu 1 metro e meio Tambaqui 55 centímetros Mas além dessa pesca aqui Deixa eu ficar aqui do ladinho Além dessa pesca Que vocês fazem lá na selva Tem a pesca aqui no Solimões também Tem Tu sabe explicar como é que é feita essa pesca aqui Ninguém faz monitoramento não aqui Essa parte aqui vocês não fazem monitoramento? Não Ah não? Não E como é que é essa pesca? Pesca aqui na beira do rio de... Na época da Piracema? É da Piracema Pesca de poitinha Eu não sei o que que é Mas vai falando De espinhel, malhadeira Ah tá Certo E esse peixe também é vendido? É vendido também Aí esses peixes que vocês pegam lá na selva Vocês colocam dentro desse barco Que vocês tanto precisam Esse barco vai lá pra Fonte Boa Vai Pra depois Aí ele é congelado né Ele vai pra uma câmera Frigorífica Frigorífica né Pra depois ele ser transportado pra Manaus Aí vai uma turma daqui da Mangueira Lá pra Manaus Pra fazer a venda né É A venda, carregar, transportar e tudo mais É Beleza Eu vou ver se o Messias tem alguma coisa pra falar aqui Messias Tu tá tão quietinho Messias Messias Esse aqui Esse aqui ele tem uma história bacana pra contar Mas nós vamos contar depois né A cobra que entrou na tua calça Hein Conta só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Bem rapidinho Bem rapidinho Conta Como é que foi? Nós tava lá no lago Tucunaré É o lago Tucunaré Nós tava Bolando capim Pra tirar o pirarucu Aí nós bolamos Bolamos o capim Aí nós fiquei lá em cima né Com a água Por aqui assim Eles entram na água Eu fico com a água Pelo peito Aí eu senti subir Eu conheci que era uma cobra Uma jararaca Jararaca normal É Ela subiu 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 Ela chegou Mais ou menos ficou aqui A calça tava dando nó aqui Aí ela ficou aqui quieta Eu fiquei quieto aí Aí pra tirar ela Eu desatei a calça devagarzinho E a riei de uma vez Ela caiu assim Tu não te apavorou com ela? E tu sabia que era cobra? Sabia que eu conhecia que eu conheci na subida Olha o que eu tô Eu presenciei O que eu mexo aqui Ela tinha mordido Eu presenciei Eu presencio cenas aqui Que são totalmente assim Absurda Eles tem uma calma Uma paciência Eles sabem viver Eles sabem lidar com a natureza Tipo assim Esse aqui Ele não se desesperou né Eu não vi esse caso da cobra aí Mas é Eu acredito que acontece muita coisa E vocês pisam em cima de jacaré também? Sim Já pisei várias vezes em cima de jacaré Teve um caso agora que Nessa pesca É que o jacaré pegou o pé de um rapaz? Pegou Atacou o parceiro nosso E o tele mordeu Machucou muito? Machucou ainda Ele saiu da pesca Ele não conseguiu trabalhar mais não É O jacaré que tem aqui É o jacaré azul É o maior jacaré que tem aqui do Amazonas Jacaré gigante Não acabou com o pé dele Porque ele tava de bota Por que que eu tô falando dessas histórias aqui? É pra ver o risco Que essas pessoas passam Eles se arriscam muito aqui Para trazer o sustento Pra sua casa E também levar o peixe Pra mesa de vocês Então é por tudo isso aí Que eu venho aqui Carinhosamente pedir Essa colaboração Essa ajuda Pra esse povo maravilhoso aqui Uma outra hora Eu vou fazer um vídeo Pra aquelas pessoas Que querem vir pra cá Querem ficar aqui 10 dias 15 dias 1 mês Sei lá As pessoas que quiserem vir pra cá Tem várias casas aqui Onde eles podem ficar Vão ser bem recebidos Por esse pessoal aí Mas vai ser um outro vídeo Tá Porque Lá nos comentários No YouTube Tem muita gente Querendo viver a vida Do Ribeirinho Eu tive essa vontade Um dia E hoje eu sou um cara realizado É muito legal Vocês viverem a vida deles aqui Conviver com eles Pra vocês entenderem Como é que é a vida deles Aqueles que vierem pra cá Vão sair daqui Com uma Uma aula de vida Uma instrução Que vocês nunca vivenciaram Na vida de vocês Principalmente aqueles que Não se criaram No interior Deixa eu ficar do ladinho dele aqui Padre Isso aqui é o padre Padre Pra quem não sabe Padre tem mulher Esse padre aqui Não Aqui tu é o mesmo O que mesmo Sou o presidente da comunidade É o presidente da comunidade E o serviço missionário Que tu faz aqui Eu sou ministro Da Sagrada Comunhão Da Eucaristia Tu é ministro na igreja? É da igreja Ah tá Ministro Esse é o Moisés Eu chamo ele de padre Carinhosamente O... Pô, eu esqueci o teu nome Hein? Dalvson Dalvson Eu posso chamar de Dalvil? Não, vai chamar de jeito Você vai chamar melhor Não é brincadeira Dalvson Fala do preço Como é que é Como é que esse barco aí Que tamanho ele é É que nem a gente falou, né É um barco que Em média tem De 20 toneladas Pra gente já É essencial, né 20 toneladas o barco E o preço dele Eu acho que estimativo A gente já andou Tendo umas pesquisas Tem um contato nosso Em Manaus Que andou procurando É cerca de 150, né É de 150 pra cima O menor preço que tem Desse barco 150 mil reais 150 mil reais Custa esse barco Vocês já tem até Um valor guardado Pra compra desse barco Isso aí não é um projeto De agora Porque a gente tinha Esse projeto era O pescado que foi pescado Esse ano Era pra compra desse barco Só pelo valor ter sido Muito acima do barco Não deu Não deu O dinheiro não deu Pra comprar o barco Inclusive vocês Essa parte do dinheiro Da pesca Vocês nem Ficaram com a mixaria, né Ninguém nem mexeu Não tiraram com ninguém Com nada Não mexeram? Nada Nem o centavo A gente guardou pra comprar o barco Só que não deu Realmente foi Ah tá Vocês estão guardando pra comprar o barco Isso Guardando pra enterar Pra comprar esse barco Certo Esse restante que tá faltando aí Vocês sabem dizer mais ou menos? Como é que é? Acho que com uns 80 mil Acho que já dá pra gente comprar O barco Uns 80 mil 80 mil Porque na verdade é barco com máquina e tudo É Um barco todo equipado Tem que estar todo equipado Carrecha, motor de luz É, é barco com pesca, né É, o barco com pesca é completo Ó, se cada um contribuísse com um real Já resolvia o problema, né Ajudava muito, né Um real Um realzinho só Gente, não é pedir esmola Nada não É Eu queria que vocês viessem aqui Mas eu vou fazer uma entrevista aqui Com três pessoas Que são seguidores do canal Eles vão vir aqui Tá? São três Um já esteve aqui Já ficou três meses aqui Que é o Carlos Um dentista lá de São Paulo Vocês gostaram dele? Gente boa Gente boa Trabalhou na batalha Eles já tem a experiência da pesca São Isso Isso O Carlos tem a experiência da pesca Ele fotografou É Aí vocês vão ter noção do que Do que eu estou falando Eu ainda não estive lá nessa pesca com eles Estive em outras aqui Mas não Não nessa principal Mas o dia que eu Que eu gravar Vai ser lá pra mês de setembro? É Por aí, né Agosto Agosto, setembro, né Agosto É Se eu estiver por aqui Eu devo estar por aqui Se eu gravar Vou mostrar pra vocês Como é que é o negócio Ó Juntamos a turma novamente aqui Já é outro dia, né Porque o Barrinha e a Ramilda Eles tinham saído Tinham acompanhado o padre Em outras comunidades Isso é um trabalho que eles fazem aqui Trabalho missionário também E por conta disso aí A gente acabou não fazendo Não dando Não falando tudo o que a gente queria Continuando lá sobre Essa ajuda que a gente está pedindo aí Um apoio aí pra aquelas pessoas Que assistem o canal Que curtem o canal Estou aqui novamente Com todos eles aqui Aqui está a A Maria Como vocês já sabem A Maria Essa moça é a mulher do padre Como é que é teu nome? Antônia A Antônia Eu esqueço a Antônia A Ramilda Que é a esposa do Barrinha O nosso pescador de emoções O Barrinha O nosso querido padre Que é o Moisés A esposa do Ismael E o Queline E o Queline Que tem o nome bonito É, Messias? Messias Messias Então é isso aí Deixa eu me colocar aqui Nesse meinho aqui Assim, ó Bem aqui nesse meinho Aqui assim, ó Fica bem juntinho Vocês dois Que vocês dois Formam um casal Muito bonitinhos Escuta aqui Além do barco Essa comunidade aqui Eles tem assim Necessidade de outras coisas Tem muita coisa aqui Que eles precisam, né? Eu já tinha falado do jirico Que era muito importante Para eles Eles tem um pilar ali Um pilar Eles colocaram ali Quatro pés ali Quatro paus Para colocar uma caixa d'água De quantos mil litros Vocês tem ali? Dez Dez mil litros? Dez mil litros É Eles estão com a caixa d'água ali Para dez mil litros Parece que tinha um planejamento aí Não sei Eu não vou citar nome de ninguém Nem quem Mas eles iam Prometeram de colocar água Fazer um poço artesiano aqui Acabaram que não fizeram Deixaram Deixaram na mão, né? Não vamos comentar Quem é E nem quem foi E nem por quê É Assim, então Eles tem essa dificuldade aqui De água, né? Vocês perceberam aí nos vídeos Que eles estão coletando água da chuva Nós tomamos aqui Água da chuva Não que não seja saudável É saudável Mas nada como ter um poço artesiano, né? De Com água Vindo lá do solo Água purinha Geladinha Uma ajuda Se cada um contribuísse aí Pô, ia ser muito legal Eu peço isso carinhosamente Já que vocês gostaram, né? Já que eles deixam a gente Adentrar Eu vou falar da forma mais bruta Entrar mesmo É Eles deixam a gente entrar aqui na casa deles Filmar Gravar Mostram pra vocês aí o carinho que eles Que Que eles demonstram um pelos outros, né? Tudo que acontece aqui na comunidade deles Então assim, ó Por que não agora Dá uma retribuição? Eles escolheram uma pessoa da comunidade Pra não haver muitas contas Eles escolheram uma pessoa Que é o professor O Dalvisson Vocês sabem o nome do completo do Dalvisson? Ô, Antônia Como é que é o nome do completo do Dalvisson? Antônio Dalvisson da Silva Do Isanto da Silva Antônio? Dalvisson do Isanto da Silva Então vai ser no nome do Dalvisson, tá? Então vocês O vídeo O vídeo que a gente fez aí É O Dalvisson, ele aparece E todos aqui estão De acordo Com o que seja feito na conta do Dalvisson É uma pessoa de extrema confiança Nós vamos deixar na descrição do vídeo Vai ter um QR Code também na tela Vocês já estão vendo aí o QR Code E na descrição do vídeo também Se tiver alguém querendo dar alguma contribuição Fora parte Quiser mandar algum presente Pra essa comunidade Pra alguém dessa comunidade aqui Vários vídeos aí Eu cito o nome das pessoas É só vocês direcionar Lá pra minha sogra Que mora em Tefé O endereço vai estar embaixo na descrição Rua São Cristóvão Bairro Santa Luzia Tefé Eu vou colocar na descrição Com o CEP Tudo bonitinho E se por acaso alguém quer Presentear Alguém pessoalmente Ah, eu quero mandar um presente Pro Barrinha Ah, eu quero mandar um presente Pro Flandetal Isso já aconteceu E naquela ocasião lá Foi muito complicado Foi muito difícil E agora não Agora nós estamos fazendo um vídeo aqui Mostrando todos pra vocês Todas as pessoas aqui pra vocês Desce aí um alô pra turma aí Que te segue Que curte aí o teu Os vídeos Um abraço aí pros meus amigos aí Que seguem nós aí No canal do seu Carlos aí Obrigado aí por tudo Eu sou o cara que fica só atrás ali clicando Os protagonistas são vocês Os heróis aqui são vocês Os caras que enfrentam cobra, jacaré Mas o cara é você mesmo Tem girafa na Amazônia ou não? Tem não Não tem girafa? Sim, tem ainda não Só tem cobra Só tem cobra, né? E onça Cobra e onça Ô, Ramilda, quer falar alguma coisinha? Deixa eu falar com a Ramilda É, só agradecer mesmo, né? Todas as pessoas que também nos assistem Através do canal do seu Carlos E que tem esse carinho imenso pela gente, né? Pelaqueles que também já contribuíram um dia com nós Eu entendo que todo Que teve já gente que contribuiu Aqui com a nossa comunidade E a gente agradece mesmo E fica com o coração Enriquecido E esse é o nosso jeito de ser Nosso jeito de viver Aqui nessa comunidade Nesse nosso chão Aqui dentro da floresta, né? Pedacinho de terra aqui nesse Uma imensidão perdida no meio da selva No meio da selva E a gente fica muito grata por tudo, né? De ser reconhecida por pessoas Que muitas vezes a gente nem espera Que vai conhecer um dia, né? Então, assim A gente fica muito grata mesmo E muito obrigado Por todas aquelas pessoas que têm carinho imenso Que rezam pela gente Muitos que estão aí Nos mandando mensagem E rezando pela gente, né? Então eu recebo mensagem de muita gente Que nunca... Assim, a gente nunca chegou a ter contato físico Mas eles estão rezando Estão nos colocando na presença de Deus Que um dia também a gente possa ter esse reencontro Todos aqueles que querem também um dia vir aqui A gente está aqui, como o seu Carlos disse, né? A gente deixa a entrada Então, assim, vendo que todos A gente vê que são pessoas do bem, né? Então é isso Muito obrigado por tudo A gente está aqui nessa beirada de rio Dá para dar a série A acessar o rio aqui, né? Nesse beiradão Nas longas distâncias A gente manda o nosso abraço A comunidade toda Está mandando um abraço a todos Aí Que estão nos assistindo Ou que seja que vão nos assistir Só para voltar aqui Eu fiquei de falar isso aí para o pessoal Naquela ocasião Eu vou falar Vou procurar falar nomes assim Um pouco diferentes, tá? Aquela ocasião da pandêmica, né? Houve um pedido aqui Da Ramilda Ramilda entrou em contato comigo Carlos As pessoas estão pegando Estão pegando A doença, né? A doença lá na nossa comunidade Eu não esperava Eu jamais imaginava Que uma comunidade Tão afastada como essa aqui Iria pegar também Aí a gente fez um pedido de ajuda Uma ajuda financeira Para a compra de medicamentos Muitas pessoas Eu quero aqui agora Nesse momento Agradecer todos aqueles Que confiaram Que mandaram Que depositaram Muitas pessoas O Maurício lá dos Estados Unidos Junto com vários amigos dele também Ajudou, contribuiu Muitas pessoas aqui Se eu for citar o nome Então essa contribuição Que vocês deram Foi muito Foi muito bem-vinda Que eles receberam E não só para comprar medicamento Para comprar mantimento também Que faltou Foi faltando tudo Os barcos pararam Então houve uma paralisação Total Então eu vou falar Daqui para frente Eu vou falar Da comunidade onde eu estou Que foi A comunidade São Francisco da Mangueira Houve falta de medicamento Aqui nesta comunidade E lá na minha cidade Que é Florianópolis Faltou na farmácia Ao lado da minha casa Imagina se não ia faltar por aqui Então faltou medicamento Naquela ocasião Então tá Mais uma vez aqui Agradecendo todas as pessoas Que confiam em mim Confiam no Carlos Veríssimo Confiam no canal Hoje eu estou aqui Tentando pedir ajuda Aqui novamente É o Keline É o Keline Deixa eu ver Está dormindo ainda A Keline Ela fica com a mãozinha Aqui embaixo Assim Ela fica dormindo Parece assim Que ela está com sono Comer-se muito hoje? Comer-se Graças a Deus Tirar o cu? Tabaqui assado Tabaqui assado Agora uma coisa é certa A comidinha deles aqui É legal Eles comem peixe fresquinho Peixe que não vai para a geladeira Não é o Keline? É aí? Então tá Eu vou encerrar este vídeo aqui E vou fazer um outro vídeo Agora convidando as pessoas Que querem vir para cá